Olá, meus amores! Vamos fazer atividades? Isso mesmo, hoje nós vamos trabalhar a página 3 do Livro Angulo. E tem uma música bem legal. Peçam para o papai e para a mamãe colocarem o CD do Livro Angulo, isso mesmo. Aqui em cima, no cantinho, indica a faixa que vocês irão colocar no CD. Combinados? E temos aqui a música da janelinha. Mas para que essa música fique tão divertida, vocês vão usar o anexo número 1 do Livro Angulo, que fica lá atrás do livro. Com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão destacar toda essa janelinha e vão montá-la, assim como está indicando aqui. E aí, vocês vão colá-la aqui e o papai e a mamãe vão colocar a musiquinha. E de acordo com a musiquinha, vocês vão abrindo e fechando a janelinha. Combinado? Vocês vão amar!